Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para comentar um resultado muito tranquilo da Cogna, o vídeo não deve levar muito tempo, a operação é a empresa de educação, mais relevante o ensino superior, através da Croton, e a plataforma de ensino básico ali é vasta, a Sabir e novas vertentes de crescimento ali, tem menor relevância, mas ainda assim, são partes ali da operação para observar. A base da tese de investimento foi discutida aprofundadamente no vídeo do terceiro trimestre de 2021, e desde então a gente começou a cobrir ela consistentemente. A gente inicia com a abertura da estrutura de acionistas na tela, a operação estruturada como corporation, já sabia do algo que a gente já havia comentado algumas vezes. Evolução do preço desde a última análise na tela, com queda no período, preço bem abaixo do pior momento da pandemia, simplesmente nenhum sentido, dinheiro grátis aqui, como a gente pode ver na tela, o pior momento da pandemia ele marcado. Aqui, como comentado, resultaria enraquetado, a gente tem um aumento de 50% no 1,42%, e vai continuar tendo se a gente tiver caixa disponível e a continuidade de preços muito baixos. Sem encher linguiça aqui, a gente passa ao do diligence, não vejo sentido em ficar abrindo ponto a ponto como a gente fazia anteriormente das operações, porque ficar abrindo aqui cada um dos business units da Croton e Vasta e Sabir, é uma perda de tempo dado que a questão aqui, o cerne da questão aqui é basicamente o fato de que a gente tem um descasamento do preço versus a entrega do consolidado, que é completamente ridículo. Com informações, a gente tem as eleições municipais atrapalhando o B2G, o Business to Government, a parte de demanda do governo para Vasta, a operação ainda se adaptando a essa zonalidade, eles esperam o retorno no pipeline dessas operações com o governo próximo, logo aí, nesse momento travada especialmente pelas eleições municipais. e a Sabir ali é afetada pela menor demanda já conhecida do período, onde a gente tem ali uma dinâmica de programas, o programa do livro e por aí vai, que é mais baixa nesse momento. Nada que chame atenção, a gente passa então ao consolidado, que é o que efetivamente interessa e a gente tem um resultado muito positivo. A Resulta Líquida com um crescimento de 0,9% ano contra ano e aí a melhoria da qualidade operacional entregue em todo o restante. A EBITDA recorrente com um crescimento de 25,9%, com forte evolução na margem, que vai de 24,1% a 30% nesse período ano contra ano falando. Lucro Líquido ajustado em 31,8 milhões, vindo de prejuízo no ano contra ano, querendo considerar o prejuízo sem ajustes, não tem problema também, isso não apaga a forte evolução operacional e a gente tem ali, se considerar o prejuízo sem ajustes nenhum, a gente tem ali uma redução do prejuízo em 71,6%. Isso não é a parte que me afeta nesse momento, a parte que me afeta nesse momento é justamente a melhoria contínua da operação e a precificação que está completamente descasada da realidade. Opa! Geração de caixa operacional, menos investimentos, menos o CAPEX, muito forte, está batendo aí 400 milhões nesse período. A alavancagem volta a reduzir, como esperado pela gestão, como comentado na análise passada. A gente tem uma alavancagem agora de 1,58 vezes de dívida líquida sobre EBITDA, vindo de 1,79 vezes no trimestre anterior. Cronograma da dívida também muito tranquilo, e a gente vê ali embaixo o efeito do cronograma do Layability Management, da gestão de alavancagem, jogando a dívida picadinha lá para frente, de modo justamente não ter nenhuma pressão de curto prazo, o que deixa a operação muito, muito, muito tranquila com o posicionamento nesse momento. Finalizando, aqui, ridiculamente dinheiro de graça, eu volto a reforçar ali, boto o gráfico na tela de novo da precificação da operação nesse momento e a marcação ali do pior momento da pandemia, onde a gente tinha distanciamento social, tudo quanto era a operação de educação fechada, e por aí vai, certo? Nenhuma ideia de como é que seria o futuro, sem vacina, sem nada, e a precificação agora consideramente abaixo daquilo. A operação continua entregando forte evolução, alinhada com o proposto, o preço do ativo não tem qualquer vínculo com a realidade operacional, muito feliz com o andamento. A minha posição está aí do lado, e a gente tem 1,66 dobrada da posição e 1,42 um aumento de 50%, o que faz as três posições terem o mesmo tamanho. Eu vejo como uma ótima opção no setor de educação, vai fazendo um trabalho sério e pragmático, que resulta em forte evolução operacional, e isso durante um período pressionado, o preço completamente descasado da realidade, longo prazo engatilhado e muito positivo, tocou ótimo ativo, se cair vai tomar raquetada novamente, obviamente dependente de dinâmica cuja oportunidade do portfólio e de disponibilidade de caixa. Está aí dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensal bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí na próxima análise. Valeu galera, beijão!